Adeus casinha da serra No alto aonde eu morei Adeus ingrata fingida Coração que canto amei Distante da minha terra Nunca mais eu voltarei E a viola companheira Também nunca mais toquei Não pantem mais serenatas E todos prazer eu deixei Só resta a dor da traição Canta, ainda tá teu amei Você passa por minha terra Não diga quem encontrei Não conte que eu fico triste E nem conte que chorei Pra não ver aquela ingrata Nunca mais eu voltarei Música A CIDADE NO BRASIL